Olá, estamos de volta com a série Como Construir uma cultura de desempenho extraordinário. Lembrando que os aspectos que estamos tratando aqui a cada semana, eles vieram de uma pesquisa que levou três anos, feita em diversas organizações pela Federação Mundial das Federações de Gestão de Pessoas e a BCG, que é a Boston Consulting Group. Eles se reuniram e durante três anos acompanharam empresas que tinham desempenho extraordinário e que faziam parte das 100 melhores empresas para se trabalhar na América do Norte. Eles identificaram quais eram os seis aspectos que impactavam diretamente no resultado da organização, tanto em crescimento quanto em margem de lucro. Vamos aqui ao aspecto de número 5, que é a mensuração do desempenho e a recompensa. Então, esse era um aspecto fundamental que eles perceberam nessas empresas que tinham essa cultura de desempenho extraordinário. Eles tinham um método para verificar se a pessoa estava desempenhando bem. Esse método ficava muito evidente quais eram os aspectos que a pessoa podia melhorar naquilo e também ficava muito evidente quando a pessoa desempenhava acima da média naquilo que ela estava ali para fazer. Somado a isso, tinha uma política muito clara de como se recompensava as pessoas que tinham desempenho acima da média, que é muito importante. O primeiro aspecto importante é a gente verificar o seguinte, será que nós temos uma boa avaliação de desempenho dentro da nossa organização? Ou seja, as pessoas têm clareza das tarefas que elas precisam fazer, das entregas que elas precisam entregar, do nível de qualidade, o tempo, o custo com que isso tudo tem que acontecer. E nós temos um método para medirmos isso, nós acompanhamos isso, isso acontece como? É mensalmente? E a partir daí existe uma troca, existe um feedback? Para as pessoas que fazem isso acima da média, nós temos algum tipo de recompensa? Ou seja, existe alguma valoração direta por um desempenho acima da média? Então, esse é um aspecto fundamental, porque essas empresas tinham isso em toda a organização. Então, empresas que tinham uma cultura de desempenho extraordinário, tinha também um bom método para medir o desempenho das pessoas e uma política muito clara de recompensa para as pessoas que desempenhavam acima da média. Quero te convidar ao longo dessa próxima semana, você analisar e talvez fazer até uma pesquisa com a sua equipe e perceber o seguinte, será que nós temos hoje clareza do que nós esperamos de cada pessoa? Temos um método que deixa claro se a pessoa está desempenhando dentro do esperado, acima do esperado, abaixo do esperado e, para as pessoas que desempenham acima do esperado, temos uma política clara de como funciona a recompensa para isso? Se isso não estiver claro, tem um dos aspectos que, não sendo bem cuidado, impedem que a empresa tenha uma cultura de desempenho extraordinário. Então, o que foi considerado? Lembra? São seis aspectos que, quando são bem cuidados dentro de uma organização, naturalmente, temos um desempenho extraordinário. Aspecto número um, uma forma de atrair os melhores para trabalhar conosco. Assista lá o vídeo que tem as dicas. O aspecto número dois, falamos sobre a importância de você selecionar, uma vez que você atrai os melhores, você seleciona os melhores e retém os melhores para trabalhar contigo. A dica de número três está ligado a você ter um método que você identifica quem são os talentos dentro da organização e tem uma política clara do que fazer com esses talentos, para reter esses talentos aí contigo. E número quatro, a relação emocional com uma marca. E essa, de número cinco, que é exatamente você ter um método muito racional, muito pragmático para mensurar o desempenho das pessoas e recompensar aquelas que têm desempenho acima da média. Te espero aqui a semana que vem para a gente estudar juntos aqui o sexto aspecto que cria as condições para uma cultura de desempenho extraordinário. Até lá. Tchau, tchau.